Daqui eu vi o tempo parar, pra gente se lembrar da força que é alguém do lado, me conta da sua janela. Bom dia! Hoje é segunda-feira e começa agora mais um Pensa Aí! Eu sou Yara Joviana aqui com vocês pra pensarmos sobre as coisas que nos acontecem e como lidamos com elas. Quero que pensemos sobre a empatia, essa capacidade de compreensão, de se colocar no lugar do outro. Uma necessidade latente não só nesses momentos, mas para o relacionar em si. Penso que a empatia é compartilhar emoções e na verdade não é tão simples. Porque para a prática temos um desafio ainda maior, que é a necessidade de sairmos do julgamento. Este que nos coloca em patamares muito diferentes e pode levar muitos de nós a acreditar que somos donos da verdade. Tudo que vemos, ouvimos, falamos, sentimos, faz parte do que somos. Como seres individuais, temos então maneiras diferentes de perceber e responder ao que nos acontece. Para cada contexto, teremos reações e análises que seguem a uma estrutura individual, de histórico e vivências, que seguem uma hierarquia de padrões também individuais. Na prática, olhamos para o outro e julgamos suas reações a partir do nosso ponto de vista. Razão pela qual a maioria de nós pensa que é sempre o outro que precisa mudar. Isso nos leva a distanciarmos uns dos outros. Penso também que ter a empatia não significa que eu tenho que aceitar tudo. Não é isso. Também não quer dizer que eu vou torcer para que o outro morra, porque temos pensamentos e pontos de vista diferentes. Isso é desumano. Posso discordar das ideias, posições e até discuti-las. Isso é saudável. Temos pontos de vista diferentes e tudo bem. Mas respeitar o outro é primordial. Empatia pressupõe uma vontade de entender o outro, independente do ponto de vista, como igual humanos que somos, no caminhar juntos deste planeta. Para que nos relacionemos, é fundamental nos conectar com as pessoas. E reconhecer que não estamos prontos, que ainda temos muito o que fazer, nos sentimos identificados ao outro, que como nós, também está sujeito ao erro e também busca o melhor. Então, como está a sua empatia? Tem exercitado de forma consciente? A neurociência já confirmou que somos seres empáticos por natureza. Nascemos com conexões cerebrais que nos facultam viver e expressar a empatia. Então, ela é uma habilidade que pode ser estimulada, pode ser treinada e, como competência, pode sim auxiliar no desempenho de nossas relações, desde a infância, já no contexto familiar, como adultos, no ambiente de trabalho e nas diversas formas de relacionamento. Afinal, não vivemos sozinhos. E a empatia pode nos ajudar a ter relações mais profundas, significativas com as pessoas ao nosso redor. Favorecendo o pensamento sistêmico, mais apurado, quando olhamos para um contexto não só sobre o nosso ponto de vista, mas também sobre outros pontos de vista, a chance de encontrarmos uma solução efetiva é muito maior. E você, o que pensa? Pensa aí! Desejo a você uma segunda-feira de encontros com você e uma semana de exercício de sua empatia. Quer receber notificação do programa? Se inscreva no canal e siga-me no Instagram, e Aras Oviano Terapia e Coach. Beijo no coração e até sexta! Eu espero você!